Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu estou aqui com meus sketchbooks, com os meus desenhos, porque a gente vai fazer um tour por eles e a gente vai ver um pouquinho da minha evolução aí também nos últimos anos. Eu vou começar então com esse sketchbook aqui, que era o meu sketchbook da faculdade. Então tem alguns desenhos, alguns rascunhos aqui que eu acabava fazendo em outro lugar e colava aqui também. Esses são desenhos que eu fiz na minha aula de modelo nu, então eu tenho bastante desenho aqui, assim, desse jeito. Tem esse aqui que foi na minha aula de modelo nu também, esse aqui também. E eu fazia bastante rabisco, assim, bastante desenho simples mesmo, sabe? Mais pra pegar a forma do corpo, mais pra aprender um pouquinho mesmo, com rachuras que nem esse aqui. Eu adorava a minha aula de modelo nu, gente, ó, tem vários rascunhos aqui que ficaram bem legais, que eu fiz nessa época. Todos esses aqui foram dessas aulas. Opa, pulei uma página aqui. Aí eu arriscava fazer alguns, assim, de uma linha só, sabe? E aí eu comecei a pegar umas referências a partir daqui do Pinterest. Então tem alguns desenhos a partir daqui que foram referências de lá e que eu tentava reproduzir pra ir me desenvolvendo mesmo e ver como que ia saindo. Então eu tenho aqui do The Smiths, que eu amo essa banda. Tem mais alguns aqui de referência que eu peguei por lá. Fridinha. Esse aqui do Bastardos Inglórios. Esse aqui, meu Deus do céu, tá horrível. Mas é bom pra vocês verem como eu evoluí. Tem esse aqui também. Eu gostava de fazer esses desenhos, assim, bem minimalistas. E eu colei aqui, gente, porque eu fazia esses desenhos em um sketchbook menorzinho no trem, no ônibus, no caminho da faculdade, no caminho do trabalho. E como eu tinha que apresentar esses desenhos depois na faculdade, aí eu colei aqui nesse sketchbook pra poder mostrar lá, entendeu? Porque esse aqui já era maiorzinho, eu não conseguia levar na bolsa. Então tem todos esses aqui de várias referências. Pulp Fiction. Esse aqui eu também gosto bastante. Aqui já foi uma fase em que eu comecei a testar desenho com marcadores, que foi a partir de 2020, um ano atrás. E essa aqui é a vampirinha lá do Hotel Transilvânia, então eu quis fazer a minha versão dela. E eu comecei a fazer a minha versão de vários personagens. Aí tem aqui a Octavia do The 100, que eu também fiz. Ah, esse aqui foi o Fê, que fez esse desenho. Aqui foi uma atividade da faculdade também, que a gente tinha que fazer uma pessoa com diferentes objetos. Aqui foram alguns rascunhos que eu tava fazendo pra adesivos da minha loja. Pra quem não conhece, gente, eu tenho uma loja, tá, de pulseiras. E que futuramente vai ser um brechó também, que eu vou colocar umas roupinhas por lá, uns desapegos. E algumas roupas que eu vou garimpar por aí também. Então se vocês quiserem seguir, eu vou deixar o arroba aqui na tela pra vocês, tá bom? Pra vocês conhecerem qual o trabalho que eu faço com pulseiras. Inclusive eu vou trazer um vídeo aqui no canal ensinando a fazer alguns estilos de pulseira também. Esse aqui foi um desenho que eu fiz pro canal. Foi o primeiro desenho, eu acho, que eu fiz pro canal. Que foi essa girafinha, que eu fiz com marcadores também. Essa aqui tá vazia. Esse aqui eu também fiz pro canal, que foi testando folha de ouro. Adoro esse desenho do David Bowie. Esse aqui também foi a Juliette, que eu fiz aqui com vocês. Na época do BBB. E esse outro, que foi me desenhando no estilo Hora de Aventura. E acabou nesse aqui, por enquanto. E aí eu tenho um novo sketchbook que é desse ano, que eu customizei aqui junto com vocês também. Onde ele tem alguns estudos voltados pra minha aula de desenho, porque eu tô aprendendo esse ano. Então aqui tem aqui uns esboços de olho, nariz. Aqui, referente a ociologia, músculos, escala tonal. Aqui eu tenho outros exemplos de olhos que eu fiz também. E vários estilos de nariz. Muitos nariz. Perspectiva, algumas atividades que eu fiz. E por último, esse desenho que eu fiz aqui no canal também, da Frida. Que eu fiz esse ano, poucos vídeos atrás. Alguns meses atrás aí com vocês. É que como essa folha aqui é fininha, ela não é adequada pra aquarela, né? Então ela acabou enrugando um pouquinho. Mas fiz essa fridinha aqui com vocês. E agora eu vou pra esses desenhos. Que foram desenhos que eu comecei a fazer com marcadores no início de 2020. Então tem um ano e pouquinho que eu comecei a testar esses tipos de desenhos. Eu adoro esse desenho aqui, da Sabrina, que eu fiz. Esse eu também gosto bastante. Inclusive, ele tava na minha parede. Esses aqui foram desenhos que eu fiz pro meu TCC. Que foi sobre grafismo indígena. Então eu tenho aqui todos no meu estilinho de desenho mesmo, que eu gosto bastante. Esses aqui foram desenhos aqui que eu fiz no canal. Que foi inspirado nos inscritos. Tem esse aqui também. Esse foi o primeiro desenho que eu fiz com os marcadores. Desse pros outros já dá pra ver que deu uma avançada bastante, assim. Esse aqui que eu fiz da minha amiga Thalita. Esse é meu favorito. Eu gosto muito desse desenho, da Tiffany, do Chuck. Gostei bastante de como ela ficou. Apesar que eu achei também que ela ficou muito parecida com a cantora, com a Taylor Monsen. Mas eu adoro. Gosto muito do jeito que ficou esse desenho. Se eu fosse fazer hoje em dia, acredito que eu conseguiria melhorar ele mil por cento. Mas eu gosto bastante dele. E eu trouxe essa referência aqui. Esse desenho, que é a Raven do The 100. Pra mostrar pra vocês como eu avancei em questão de desenho realista. Isso era o mais próximo de um realista que eu conseguia chegar em coisa de um ano atrás. E aí eu queria comparar com vocês nesses meus últimos desenhos. Que são desenhos que eu fiz esse ano no meu curso. Esse aqui é um realismo de objetos, né? Que a gente fez olhando um potinho de vidro com alguns itens dentro. Uma pena, uma plantinha, um lápis. E foi assim que ficou. Esse foi o resultado dele. Esse aqui foi o meu desenho lindo do David Bowie. Que eu fiz também realista no meu curso. Esse é de longe o meu favorito. Eu gosto muito desse desenho. Dá pra vocês verem aí o quanto que eu evoluí. Daqueles primeiros desenhos pra esse último aqui. E esse é o que eu tô fazendo atualmente no meu curso. Vocês podem ver que eu não terminei ele. Ainda estou fazendo, ainda está em processo. Mas quando terminar, eu trago aqui no canal pra mostrar pra vocês também. E é isso, galera. Esses foram os desenhos que eu fiz aí em um ano, mais ou menos, que eu tô desenhando, né? Eu fico bem feliz de ver o quanto que eu avancei. E o quanto que eles melhoraram. E eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido acompanhar aí como que foi a minha trajetória no desenho até o momento. Não considero que eu sou uma das melhores desenhosas do mundo ainda. Mas eu gosto bastante de dar essa comparada. E eu fico bem feliz de ver esses resultados e ver o quanto que eu melhorei. Então, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Um grande beijo. E até a próxima semana. Tem mais dois vídeos pra vocês assistirem aqui no final. Tchau!